Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e hoje vou mostrar para vocês uma kitnet bem pertinho da Unicamp. Essa kitnet é bem espaçosa, comporta duas pessoas, duas camas, duas escrivaninhas, ar-condicionado. O armário é bem grande, é um armário embutido, bem espaçoso. Aqui nós temos a cozinha, com armários, fogão elétrico, geladeira e micro-ondas. E por último aqui é o banheiro, banheiro bem bonitinho, com box de vidro, prontinho para morar. E por último aqui é o banheiro, banheiro bem grande, é o banheiro bem grande, é o banheiro bem grande, e é o banheiro bem grande, é o banheiro bem grande, é o banheiro bem grande, é o banheiro bem grande,